oi bocorrinhos boa noite todo mundo um vídeo diferente hoje como é que vão vocês tudinho casa cheia gente casarão cheio vou botar o nome dessa casa de casarão vamos fazer um tour pela vida tá bom vamos olhar nossa essa beca ela não gosta dos village gente mas eu acho eles fofinhos fofinho caramba minha nossa ela tá braba porque tinha dado um bug sumiu todos os village eu gosto deles eles são fofinhos olha os gatinhos da beca aqui gente olha os gatinhos dela tudinho aqui então resolvi fazer esse vídeo aqui só comentando com vocês e mostrando né como é que tá a vila da mamãe como era antes vocês vejam eu vou deixar aqui no card os os primeiros vídeos né de mamãe desbravando o Minecraft sozinha né você lembra dessa casinha como era a primeira casa da mamãe de pedra não era um quarto em sol o tamanho que tá gente e casa cheia viu casa cheia a beca me ajudou um bocada quer fazer algumas mudanças lá fora que vocês daqui a pouco vão ver né e eu tô fazendo eu resolvi eu tô mudando para cá porque anda chovendo demais tá e eles têm medo eles têm medo de água esses village parece que são bode olha só tá mudando ali né já mudou o tempo para o a chuva agora ele sai eu vou mostrar vocês como é que tá aqui fora tá o casarão que era uma casinha um quartinho tá ginórmico e eu vou deixar para eles eu tô fazendo assim tipo um dormitório gente eu mudei muita coisa aqui muita coisa tô eu tô reformando algumas casinhas que no início eu fiz né a beca me ajudou muito a olha lá embaixo a vila tá cheia tá cheia né tem arangole também para proteger né e tem os trabalhadores tem os fazendeiros e eu não vou nem dizer que vocês conhecem aqui como é a função de o cargo né de de a profissão né de cada village eu quero só mostrar vocês como é que tá ou a beca me ajudou como no outro vídeo eu mostrei a gente tirou as pedras você lembra que era só lago que era só água aqui embaixo a a vila foi construída dentro do mar aí ele lembra que eu tinha colocado pedras para por todo o lugar né e a beca me ajudou e mudou e botou esses esse jardim né fez esse jardim aqui de de alicência aí a gente colocou te trocou as pedras e botou os matinhos né o jardim capim né e que é isso que eu tô fazendo aqui peraí deixa eu me ver que eu quero fazer nesse lá em ganho ah entendi sei lá queria tirar a coisa da mãe não tava sabendo olha só a reforma que eu fiz eu fiz essa essa gente olha a altura desse muro eu fiz o muro baixinho a gente sofreu invasões né beca matou todos os invasores mas olha a altura do do muro que ficou a gente aumentou aqui minha gente ontem ai que raiva que eu não consegui gravar a tempo uma um evento super especial do manicrefe que até o homem chame me disse o homem chame falou a beca nem sabia também foi novidade um ataque de cavaleiros de esqueleto gente de cavalos tinha o de ouro tinha um cheiro iluminado tinha um branco tudo de cavalo e o cavalo era esqueleto também gente aqui raiva que eu não tava gravando para vocês esse evento especial que o homem chame disse que é muito difícil acontecer no manicrefe aqui raiva também naquele cantinho ali eu mostrei a vocês aqui já tem um compadre ali aqui é outra outra porta que eu abri né outra entrada para o casarão né tem lá tem na lateral e tem essa aqui também tá bom que eu fiz essa aqui ó esse portãozinho e ali ali peraí se não quer que eu tô mostrando demais perdoa a mamãe a mamãe assim olha a guerra lá na frente tá a casa da beca que a beca fez linda casa eu vou mostrar para vocês agora nem a beca beca fez um casa um casarão muito lindo todo de madeira não sei fazer vai de pedra olha só como tá a fachada da casa da mamãe e aquela casinha de daquele quartinho de pedra algumas aqui eu construí né tá vendo essa daqui ó eu construí e fiz essa 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 alpedra aqui tá meio bugado mas é assim mesmo aquelas ali também eu construí eu também vou dar uma reformada e parece que deixaram a porta beca o povo irresponsável e tem eu fiz uma uma cabaninha só para os baús e a bancada de trabalho para não ficar dentro da casa agora vamos lá conhecer a casa da beca eu coloquei esse integral aqui olha esse essas escadinhas aqui fica mais mais fácil de subir aqui é outro posto que eu fiz aqui a casa da beca aqui a entrada pelos fundos tá vendo isso aqui foi tudo ela que construiu sozinha que eu não sei fazer nada disso eu só sei construir o quadrado de pedra aos pouquinhos vou aprender que a pontinha olha aqui a fachada como é que linda tá vendo bem rústica tipo casa de chácara de fazenda né beca eu não sei ela botou ali uma poltrona ali de lado eu não sei qual o motivo para que que serve aquela aquela cadeira que tu botou aqui de lado hein ninha que eu não tô entendendo não tá bom né olha só que linda agora eu devia ter entrado na casa mas em outra em outro vídeo a gente entra quando a beca tiver aqui também que a gente vai fazer a beca ela fez um ginásio lá fora e eu fiquei com medo de não acertar a volta para cá para a vila e ela fez um pouquinho longe aí eu achei por bem não me arriscar que eu sou medrosa gente quando vai começando a escurecer você já sabe e eu comprei a casinha e como ela fez um pouquinho distante daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a floresta que eu plantei lá fora para ficar fácil de pegar essa que eu plantei beterraba e trigo para fazer pão para dar os villages e e plantei uma floresta lá fora aqui pertinho da vila né para gente para mim não ter que estar me aventurando muito longe atrás de madeira quando soube este ali a mamãe é chique olha um com um par de arangô ali e então plantei essa essa floresta aqui outro poço que eu fiz ó que a vila tava sem água acho que é por isso que os villages têm assumido na primeira vez né sumiram todos eu fiquei tão tique mas aí eu fiz esses poço né para ficar água infinita aqui para eles né ali é uma igreja né parece que é uma igreja tem frade tem frade não como é padre olha a altura desse muro gente é exagerado essa mamãe a beca me ajudou a levantar o muro aqui a uma igreja tem outra porta aberta esse povo parece que não tem medo do perigo aqui eu vou mostrar lá embaixo que é a igreja outros degraus essa esse degrau aqui foi é isso aqui deve ser a igreja é isso que eu quero fazer é esse é esse degrau aqui de cima foi a beca que colocou não é olha só a vila só sei que a vila tá cheia dá licença aí venha passando olha só como tá tá todo não tem pedra mais no chão só aqui nessa pracinha tá vendo só nessa pracinha de tem os sinos mas a gente tirou todas as pedras todos as as o lago as água que tinha aqui que a gente caía gente fechou tudo a beca fez esse caminho é um tour pela maravilha tá bom gente olha só esse essa esse sino aqui tá aqui tem pedra né nesse cantinho aqui mas o restante é só essas graminha fofinha e a e os caminhos que a beca fez eu aprendi e fiz também e tá vendo aqui esse aqui eu não sei que profissão é esse é um padeiro não sei que não que é isso agora eu acho que agora que eu vou mostrar e eu tô vendo alguma coisa ali e a bancada de ferramentas aqui é a é o quartinho da dos baús tá vendo aqui que é o quarto dos baús onde eu botei os baú ali tem aquele cidadão não sei o que é que ele faz ali os dois forno e uma bancada de trabalho é para cá que a gente vem guardar os itens ai deixa eu fechar e pera deixa eu ver ali deixa eu ver se não tá noite sendo gente eu morro de medo quando vai ficar nisso coisa deixa eu ver se dá tempo essa aqui é a é a como é que eu chamo curral não como é beca como é né o curral não como é quando eu boto os bichos né bota os animais onde é que eu esqueci o nome celeiro e daqui a pouco eu vou mostrar o celeiro ó gente a floresta que eu plantei aqui é por aqui que tá o o ginásio que a beca fez de tirar o alvo né beca nossa ela fez eu esqueci de mostrar gente não é que eu esqueci eu tava comendo olha essa floresta aqui que eu plantei quando sou bicho eu emendei a ilha ali ó que aquela onde tá aquela árvore lá na frente ali não tinha árvore não tinha só aquele pedacinho de terra de terra não de areia só que eu peguei e fiz tipo uma ponte de terra para emendar né aquela ilhazinha para cá tá vendo olha o colossal muro e parece que tá a noite cena isso nem é hora de veinha tá em meio de rua não bora sim bora pra dentro logo antes que apareça bicho e quando aparece mostra aqui é a beca que assume eu mesmo não fico não fico lá dentro e vou entrar logo que é melhor que eu faço tá vendo aí tá anoitecendo olha como a vila tá cheia a vila tá povoada gente eu gosto assim tá vendo todas as pedras foram removidas e a gente plantou essas graminha olha como tá cheia tá florida aqui a vila tá vendo a vila tá florida de morador e olha só a fachada daqui como ficou a beca mudou isso aqui né que era só uma uma escadinha muito apertadinha ela mudou aqui tá a noite cena é melhor nós ir pra dentro da licença então pronto pessoal fica aí com o tour né eu vou mostrando tudo aqui direitinho e vocês vão visualizando eu sei que vocês estão já estão acostumados com manicresse mas aqui pra mamãe é um machado é um achado é um achado não é machado não e se o velho ficou perto da cama de amar lá olha se acordar gente bora se acorda todo mundo vai trabalhar da licencinha a velhinha passando ficou a porta aberta com esse homem aqui homem que esse cidadão como ele passou a noite toda com isso aberto seu moço então pronto olha só que lindo como tá aqui nessa essa pracinha de frente era tudo pedra e água vocês lembram no início pedra e água olha a mamãe já tá no 29 de xp né que chique muito chique essa mamãe isso aqui foi beca que restaurou isso aqui fez diferente e aumentou que era bem estreitinho a vila tá povoada que eu gosto assim tudo animado tudo trabalhando então fica aí que mamãe vai mostrando tudo aqui a vocês tá bom aqui pessoal deixa eu me ver aqui é olha esse hipocorinha nasceu há pouco tempo me hipoconinho vinha cá vinha cá vinha cá vinha cá na na outra fachada a outra ponte é da casa tá bom a mamãe reformou a escadaria aqui né que que vocês estão achando gente deixa aí nos comentários tá aqui aqui é um é uma lateral né tipo gente como eu falei no início olha foi aqui não isso aqui foi um puxadinho que eu fiz aqui exatamente aqui quando a gente tava quando eu tava colocando essas escadaria aqui tava ali os quatro cavaleiros do apocalipse do money craft gente ele estava com os cavalos dele era esqueleto também que eu e eu colocando ali ó esse aqui é uma caverna subterrânea né assim a gente fez um olha o tamanho desse muro gente olha isso os bichos tava aqui ó e eu tome flechada eu pensei que era beca que a beca tem mania de brincar metendo a espada na mamãe eu pensei que era beca só que a beca tava longe mas quando eu olhei pra trás ui quatro esqueletos cada um num cavalo de esqueleto pensa numa carreira que eu dei gente aqui a gente a gente fez aqui essa entrada pra de caverna pra gente pegar mais recurso né minério como é que é uma mina deixa eu mostrar pra vocês a beca fez esse cercado era dentro de casa o buraco mas os village tava caindo aí aqui ó tá vendo pra gente não esqueleto esqueleto pelo amor de deus chega pera sai sai que o esqueleto não 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 gente pelo amor de deus olha isso que mamãe fez ali eu to tapando todo diminuindo mais essas águas daqui e os bichos tava ali ó eu abaixadinha aqui de costa pra água entendeu botando esses degraus aqui e tome flechada eu pensei que era beca que tava brincando comigo olha que buracão que a gente fez é ali onde a gente vai pegar minério onde a gente acha carvão ou ouro ferro e diamante eu vou dar uma dentada no seu pé você tem pé então pessoal olha aí né eu vou mostrar mais coisa tá vocês ficarem agora com a com a o panorama hehehehe e 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 então pessoal esse foi o vídeo de hoje um vídeo de tour né fazendo turismo pela vila da mamãe aquelas de morador que tá morando com a mamãe aqui tá vendo aí é o povoado né então espero que vocês gostem né desse turismo que a mamãe fez já foi um grande avanço né mamãe tá avançando tá crescendo no jogo do mandreta eu não sabia nem andar né então espero que vocês gostem né comenta né comenta deixa like tá e se vocês quiserem mais né tiver mais evoluída mamãe traz mais né então até o próximo tá fica com Deus e até a próxima tchau